Bom dia pra você que está chegando agora aqui no Bom Dia Companhia, nessa sexta-feira, dia 20 de março. Eu tenho um recadinho pra te dar, gente. A partir de segunda-feira, nós vamos parar aqui, na verdade, hoje, nosso último programa ao vivo, por tempo indeterminado. A gente não sabe o que a nossa direção pediu, que nós parássemos também pra resguardar a minha saúde, a saúde da nossa equipe aqui. Então, aproveitem hoje que a gente tá aqui ainda, nessa sexta-feira, vem brincar com a gente, vem ganhar seu prêmio. Porque a partir de segunda-feira, a gente vai de desenhos aí, até se Deus quiser, muito em breve. Então, eu tô avisando vocês, a família brasileira, sejam sempre muito bem-vindos, mesmo com desenho. O Bom Dia vai continuar, tá bom, gente? Um beijo grande pra você, Márcia Dantas, também. Muito obrigada por me entregar à família brasileira, que vai brincar, se divertir hoje, nessa sexta-feira. E a gente não sabe até quando a gente vai ficar longe. Então, já vai ligando pro 4002-8922, porque a gente... Ah, certo, tia, a palavra... Você foi bonzinho? As palavras são fáceis? Muito bem. E agora eu estou chegando na sua casa, mas não vou sozinha, não. Vou com uma pititica da Márcia e o gigante do urso! Amigos! Amigos!